Fala meu povo da rodagem, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo por aqui, São Luiz do Maranhão, Nordeste Brasil. Galera, e esse é o nosso tema do vídeo de hoje, como conseguir a primeira oportunidade como motorista carreteiro. Essa semana eu recebi uma mensagem do meu direct lá no Instagram de um rapaz pernambucano que está em busca de realizar o seu sonho de ser motorista carreteiro. E me chamou muita atenção, eu conversei com ele e tudo, dei mais dicas para ele e perguntei para ele se eu podia fazer um vídeo e divulgar, divulgar ele, divulgar, falar da história dele e tal. E quem sabe alguém não olhasse ele através desse vídeo e pudesse ajudar ele também, certo? Beleza? Então se você já gostou dessa historinha, se você se identifica com esse vídeo, então já deixa o gostei aqui no joinha, no botãozinho aqui de gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito, quer dizer, ajuda a gente a crescer aqui, porque agregando valor à vida das pessoas a gente cresce muito mais. É isso que é o intuito do canal aqui, é justamente ajudar pessoas, que é o caso que eu estou fazendo agora, que eu vou fazer nesse vídeo aqui, que eu sei que muita gente vai se identificar com esse vídeo aqui, beleza, galera? Então é o seguinte, o Roberto, vou deixar o print aqui, o Roberto, ele é de Pombos, no Pernambuco, atualmente ele está trabalhando de servente de pedreiro, mas ele já trabalhou em caminhão 3 quartos, em caminhão truque, batalhou muito para trocar a categoria dele, ele disse que deixou de comprar o sonho dele, que era o carro, né, para poder tirar a categoria dele, a E, categoria L, já tinha a categoria de moto, e ele conseguiu finalmente chegar na categoria L, certo? Galera, é o seguinte, qual é o grande esbarro que todo mundo que está querendo ser carreteiro, e que tem experiência com truque, tem na vida? Então, qual é o grande problema? É a falta de experiência, né, falta de experiência com aquele tipo de caminhão, né, não é toda empresa que chega e dá oportunidade, né, principalmente aqui no Nordeste, as grandes empresas que dão oportunidade são lá para o eixo sul-sudeste, então, esse é o grande problema principal, né, certo? Existem empresas, sim, mas, pelo menos aqui, são poucas, né, que dão oportunidade, para você que é motorista de truque, né, e tem categoria E. Geralmente, o que acontece? Quando eles estão precisando, quando a própria empresa está precisando de motorista carreteiro, eles mesmo incentivam os seus funcionários a trocar a carteira para a E, e aí eles colocam o motorista junto com o outro motorista de experiência para ir pegando a manha e tal, e aí, aos poucos, se tornando motorista carreteiro. Mas vamos para a realidade, né, vamos para o cenário de que é o mesmo cenário que o Roberto está vivendo aí, que ele não está encontrando oportunidade, né. E, galera, o que eu falei para ele, o que eu vou dizer para vocês? Eu também, eu vou logo citar o meu exemplo aqui, eu também, né, quando eu comecei a dirigir caminhão, eu comecei a pegar as manhas com motoristas que eu conhecia, né, graças a Deus, meu pai, na época, tinha carreta, então, ficou mais fácil, certo? Mas eu sempre tive consciência de que carreta é totalmente diferente de truque, certo? Carreta é, tem que ter a experiência dobrada, certo? Então, eu procurei já perguntar bastante, andar com essas pessoas e tal, fazer amizade com essas pessoas. E, onde eu trabalho, eu tive a primeira oportunidade com truque, certo? Já tinha um pouquinho de experiência com carreta, depois tive a experiência com truque, não foi tão difícil. Então, o que eu sugiro para vocês, galera? Primeiramente, se você, meu amigo Roberto, que está me assistindo aí também, se você quer ser carreteiro, mas não conhece muitas pessoas que estão nesse ramo, você tem que primeiro fazer amizade com essas pessoas. Amizade, tem que procurar, onde é que tu pode fazer amizade com um carreteiro? Um pátio de posto de gasolina, um pátio de combustível na tua cidade, certo? Ou então, através da rede social, através aqui do Instagram, começa a seguir profissionais no volante, motorista de caminhão, tem uma galera aí que, pessoas boas, que gostam de ajudar, que dão dicas, certo? Começa a ir atrás desse mundo, começa a participar mais. Teve uma época que eu ia para cá para o posto de combustível aqui, na BR, ia para lá, para ficar conversando com os motoristas e tal, entendeu? Para poder pegar as mães. É assim que é. Tudo, tudo, a gente, é o primeiro passo. Tudo parte da gente, a gente tem que correr atrás mesmo, entendeu? A oportunidade, ela se torna mais visível a partir do momento que você começa a andar, certo? É aquela história, né? Você está de frente para o mar, você está esperando o mar se abrir, mas Deus não vai abrir um mar para ti enquanto você não começa a andar. A partir do momento que você começou a andar, o mar se abre, entendeu? Então é isso. Eu respondi para ele aqui, eu digo, amigo, começa a se relacionar e tal, faz amizade com pessoas que são motoristas de caminhão e tal. Quando você fizer uma amizade bacana com alguém, começa a viajar com esse cara, entendeu? Começa a viajar com ele e tal, vai pegando as mães, vai observando, até que vai chegar o momento que ele vai te dar para te poder... Principalmente autônomo, né? Autônomo pode fazer isso, né? É assim que eu fiz. Quando eu ficava de férias aqui na secretaria, eu fazia isso. Eu viajava com os amigos meus, motoristas de carreteiro, de bitrem e tal, e 15 dias que eu tirava de férias, eu estava lá, dirigindo com eles, aprendendo, 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 errando, errando e aprendendo, mas não tenha medo de errar. Errar é um processo natural, certo? Então aí você tem que fazer, galera. Tem que procurar pessoas que já estão dentro e cair para dentro, certo? Fazer amizade com motoristas e carreteiros e começar a andar com eles. Dá um jeitinho, arranja um tempo, um final de semana e tal, pede 15 dias aí, junta uma grana. Então, se você tem essa flexibilidade de estar saindo do serviço, vai lá, dá uma viajada com os caras, entendeu? E aí, naturalmente, você vai aprendendo, certo? Tem muitos carreteiros hoje aí, consolidados, que ensinam pessoas, ensinam motoristas nas suas empresas, que homologam motoristas para os seus patrões aí, que também começaram desse mesmo jeito. Um exemplo é o Cajal Otonelli, né? E o YouTube é famoso, o Cajal. Hoje o Cajal, ele é o motorista, é o treino da empresa dele. Quando chega um motorista novato lá, ele é um dos motoristas que faz esse treinamento, que aprovam ou não, que homologam ou não, né? Essa pessoa para trabalhar na empresa ou não, certo? Pois é, galera. Então, é isso, tem que correr, tem que batalhar. Não é fácil, eu sei que não está fácil, eu sei que muita empresa não dá oportunidade, a maioria não dá oportunidade mesmo para quem não tem experiência e a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar mesmo, fazer amizade com quem já está no ano, começar a conhecer a empresa que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar em uma empresa específica, começa a estudar sobre aquela empresa e tal, começa a botar currículo, faz com que o teu nome comece a ficar conhecido lá, certo? A primeira oportunidade que eles tiverem, cara, eles vão te chamar para te fazer um teste, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Pois é, então, apenas não desista. Tem um amigo meu aqui, Gerson, também, que ele quer muito ser carreteiro. E eu sempre falo para ele, cara, não desiste. Tu já conhece pessoas que têm experiência com caminhão, então, começa a viajar com essas pessoas. Tira um tempinho aí de férias, entre os serviços, começa a viajar. É assim que é, galera, ninguém nasce sabendo de nada, né? Infelizmente, a gente vive num país que é muito competitivo, né? Então, quem não busca experiência, quem não busca se destacar, né? Acaba ficando para trás. Então, o que eu aconselho é isso, né? Criar a tua rede de relacionamento com pessoas que fazem o que tu quer fazer. É o principal. Beleza, Roberto? Então, esse vídeo aí vai pedido de Roberto, de Pombas no Pernambuco, falando um pouquinho sobre essa questão de primeiro emprego, né? Como motorista carreteiro, né? Então, meu amigo, é não desistir, beleza? Tá? E outras pessoas que estão passando também pela mesma dificuldade, fica aí a dica, né? Começa a... Entra para dentro mesmo. Começa a conhecer pessoas. Começa a andar perto de empresas, entendeu? Perguntar, levar currículo. Mesmo que você receba não, que não seja chamado, mas coloca. Fica insistindo ali, certo? Persistência, galera. Tem que persistir na vida, certo? Quando o universo percebe que você quer muito uma coisa, que você está lutando, que você está brigando por aquilo, a tendência é ele conspirar a teu favor, certo? A tendência é Deus olhar para ti e falar assim, aquele ali quer. Aquele ali eu estou vendo que ele quer, entendeu? Então, eu vou esforçar ele, certo? Pois é, não temas. Não temas. Deus está contigo. Deus está contigo dentro do teu coração, todo o tempo. Não temas, não temas. Mas vai lá, batalha e você vai conquistar, certo? O meu amigo Vaguinho, Wagner. Wagner, eu até postei a foto dele no Instagram agora. Ele está na RC Lima, nos Correios. Trabalhava com a gente aqui. Ano de 2019 foi fraco. Ele queria sair. E começou a dar no par de posto, fazendo amizade, perguntando qual era as empresas que estavam sempre no currículo. Ele já tinha um pouquinho de experiência com o Carreta. E começou a batalhar até que começaram a chamar ele, entendeu? Pois é, paciência e persistência é o grande lance. Beleza? Então, não desanima não, meu amigo Roberto. A tua oportunidade vai chegar. Vai chegar. Basta tu correr atrás e começar a entrar para dentro do meio dos motoristas carreteiros. E já deu certo, em nome de Jesus. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, novamente, gostou dessa dica que eu estou dando para vocês, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, para que a gente fique inspirado, né? E continue trazendo conteúdos aqui no canal da Roldagem, né? Que é um canal para a galera da Roldagem. A galera que está aí começando, né? E para as experiências e para todo mundo, né? Para a galera que curte esse tipo de conteúdo de caminhão e tal. Motoristas em geral, né? E outros motoristas de aplicativo e tal. Então, se eu ajudei vocês de alguma forma, já deixe o seu gostei no vídeo. E que vocês consigam alcançar os seus objetivos, certo? Eu também estou nesse dilema, né? Eu trabalho aqui, já falei em outros vídeos, né? Porque ainda sinto um certo conforto aqui, por enquanto. Onde eu estou trabalhando, não é tão ruim, não é tão ruim assim. Questão financeira, né? E questão também de, vamos dizer assim, em relação ao rodotrem, vamos dizer assim, que financeiramente não é tão bom. Mas a questão de você estar em casa, com a família e tal, entendeu? Então, é excelente, certo? É excelente. Então, eu estou nesse dilema, se eu saio, se eu não saio, se eu procuro ir para um rodotrem ou não e tal. Porque eu já tenho uma rede de relacionamento com pessoas que, se eu sair do meu serviço hoje, eu tenho como viajar com essas pessoas para eu poder ganhar experiência na prática. Beleza? Mas isso aí é uma coisa que eu não vou resolver mais para frente. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Fiquem com o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tudo e bom! Tchau! Tchau!